Traga a bebida, Miro! Boletinho do Arroz Biel Bandes, ou Moral de Baitaba Respindo o pecado, deusa da ostentação Cabelo invocado, pira o seu cabeção Mas do lado de cá, ela sabe como é Pegada de botão, do jeitinho que elas querem Se eu mandar quicar, você quicar Se eu mandar descer, é na hora Tem que obedecer o painho Porque sabe que eu faço gostosinho Se eu mandar quicar, você quicar Se eu mandar descer, é na hora Tem que obedecer o painho Porque sabe que eu faço gostosinho Telefone de contato, é 7791001996 Inspindo o pecado, deusa da ostentação Cabelo invocado, pira o seu cabeção Mas do lado de cá, sabe como é Pegada de botão, do jeitinho que elas querem Se eu mandar quicar, você quicar Se eu mandar descer, é na hora Tem que obedecer o painho Porque sabe que eu faço gostosinho Se eu mandar quicar, você quicar Se eu mandar descer, é na hora Tem que obedecer o parrinho Porque sabe que eu faço gostosinho Traga bebida, o alambique tá secando o mirasma E eu quero mais 20 doses Um polentinha O alambique tá secando o mal O alambique tá secando o alambique tá secando o mal